Vale a pena mesmo comprar maquiagem na 25 de março? Recentemente eu gastei mais ou menos 200 reais em maquiagem lá na famosa 25 de março e acredito que eu vi de tudo por lá, gente, sério, muita coisa mesmo. Eu acredito que esse vídeo pode te ajudar, eu vou mostrar algumas maquiagens que eu comprei, vou contar a minha experiência, então não sai daí que é depois da vinheta. Oi você, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Erika Gabriele e como vocês já notaram o tema do vídeo, é compra de maquiagem na 25 de março. Mas antes de começar, eu já vou pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá bom? No vídeo anterior que eu publiquei aqui no canal, eu contei pra vocês que eu ia começar um curso profissional de maquiagem e foi por esse motivo que eu fui às compras lá na 25. Então não tem muita compra de maquiagem em si, porque se você assistiu o vídeo de tour pela minha penteadeira, você já pôde notar que eu tenho muita maquiagem. Então eu fiz basicamente compras de materiais e acessórios que vão me ajudar lá no curso. Mas mesmo assim a gente não resiste e eu comprei algumas maquiagens, sim senhor! Sobre as lojas, eu sinceramente não visitei muitas lojas, eu fui direto numa galeriazinha, porque eu queria muito visitar a loja Mauro Biju, que eu já vi muitas pessoas falando dessa loja. Aí eu falei, ah, já que eu tô lá na 25, né? Vamos nessa Mauro Biju. Eu vou olhar aqui no celular o endereço pra vocês, que daí eu deixo na tela e vocês já se localizam caso vocês queiram visitar a mesma loja também. Essa loja fica na ladeira Porto Geral, fica em frente, literalmente, do metrô São Bento, que é da linha Azul. Então você sobe só um pouquinho a ladeira, você vai entrar no número 14 e lá dentro é uma galeria que tem várias lojas de maquiagem. Mas essa Mauro Biju é a maior delas. Bom, e o resultado disso foi essa caixa aqui, gente! Cheio de coisas de maquiagem, eu vou começar mostrando pra vocês agora. Lá na Mauro Biju eu fiz uma compra razoável de pincéis. Eu vou começar mostrando esse daqui, porque esse aqui não foi na Mauro Biju. Algumas coisas ficou faltando de eu comprar na loja e eu fui nas lojas que tinham nessa mesma galeria. Então esse eu comprei, eu não lembro o nome da loja, tá? Mas eu comprei ali perto da Mauro Biju. Eu paguei em torno de 6 reais nesse pincel de gota. Ele tá um pouco sujinho, gente, porque eu já usei. Eu comprei também esse pincel Duo, que eu achei muito, muito legal você ter duas opções em um pincel só e já economiza bastante. Nesse pincel aqui eu paguei 9,30 e ele é da marca Belly Angel. Eu achei bem fofinho e bem em conta comparando com os outros pincéis que tinham parecidos lá. Lá nessa loja, Mauro Biju, gente, tem um painel cheio, cheio, cheio de pincéis. Você fica assim, ó, meu Deus, eu quero tudo. Tem, tipo, muita coisa mesmo. Eu acho que eu gastei lá na loja, gente, umas duas horas só olhando maquiagem. Juro pra vocês, só olhando maquiagem. Comprei também esse outro Duo. Ele é uma escovinha de um lado e o pincel chanfrado do outro pra sobrancelha. Nesse aqui eu paguei 2,60. Gente, nunca na minha vida que eu ia pagar 2,60 num pincel. E ele é muito bom porque eu também já usei. E eu aplico a sombra com esse pincelzinho aqui, né, na sobrancelha. E eu dou uma penteadinha com essa escovinha. Também é da Belly Angel. Comprei esse pincel Kabuki também da Belly Angel. Nesse eu paguei 7,40. Ele é bem bom também. Esse aqui eu ainda não testei, mas só de pegar nas cerdas a gente já percebe que o pincel é realmente bom. E o último pincel que eu comprei foi esse pincel pra esfumar. Ele custou 6,30 e ele é da Macrylan. Eu confesso que quando eu cheguei em casa e vi esse pincel mais perto, eu não curti tanto porque eu achei ele muito duro. Não sei se vai dar pra esfumar muito bem. Eu acho que só um cantinho assim até vai. Mas eu me arrependi desse mesmo de verdade. E por ter me arrependido dele, eu acabei indo numa loja perto de casa e comprei esse outro pincel de esfumar. Esse aqui também é da Macrylan, só que ele é o W906. E esse outro que eu não gostei é o A26. Mas tudo bem, né? Um dia a gente supera isso daí. De maquiagem, como eu falei pra vocês, eu não comprei muita coisa. Mas o que eu tava muito curiosa pra comprar foi essa paleta da Belly Angel. Eu paguei acho que 10 reais nessa paleta. Ela tem 28 cores. Eu achei as cores bem legais. Porém, o cheiro dessa sombra não me agrada muito porque ela tem um cheiro de maquiagem de criança, sabe? É da marca Belly Angel, mas eu só comprei mesmo porque eu vi uma galera falando dela aqui no YouTube. Então, quem sabe eu faça um vídeo testando junto com vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem esse vídeo. Comprei cotonetes. Esses cotonetes são pra aplicar maquiagem ou pra também tirar um borradinho. Cada caixinha dessa custou 4,70 e vem 80 unidades em cada um. Eu achei muito legal porque eu já tava cansada de usar o cotonete de casa. Porque, né? Minha mãe compra só pra casa e eu acabo usando na maquiagem. Então, tem um específico pra maquiagem. Eu achei bem legal e um preço bem em conta. Eu não sei se eu já falei, mas é da Macrylan. Nessa Mauro Biju também, eu comprei esse diluidor de maquiagem. Ele é um líquido que serve pra você amolecer aquela maquiagem que já tá ressecada. Sabe aquele corretivo da paleta que ressecou? Ou um rímel. Ou pra você potencializar uma sombra. Eu achei bem legal e comprei pra testar. Ele custou 12,80 e é da Face Beautiful Professional. Outro item da Macrylan que eu comprei e que eu tava muito curiosa pra testar é esse limpador instantâneo. Ele vem numa latinha assim com umas esponjinhas dentro. Eu ainda não entendi como funciona. Mas se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo testando isso daqui. E eu achei ele muito legal porque lá no curso a gente vai atender alguns clientes. Então, não é legal você ficar usando o mesmo pincel que você usa numa pessoa, você usar na outra. Então, esse limpador instantâneo vai ajudar e muito. Ele custou 6,80. Eu achei um preço bem ok. Eu só preciso testar mesmo e ver se funciona. Ah, outros dois itens de maquiagem que eu comprei foi esse primer facial hidratante da Belly Angel. Eu vi várias resenhas dele aqui na internet, no YouTube também. E eu quis testar porque eu acho que eu já falei mil vezes nesse canal que a minha pele é seca. Então, testar um primer hidratante é bem legal. Outro produto que eu comprei também foi esse pó translúcido da Playboy. Que eu também vi muita gente falando, comparando ele até com o da Laura Mercier. A gente fala até Mercier porque a marca é chique. E aí a gente encontrou uma opção baratinha dessa, né? Que foi 8,80 da Playboy. Esse primer hidratante eu não... Eu não... acho que eu tirei o preço. Mas não foi muito caro não, foi bem baratinho. Tá acabando essas compras, gente. Eu também comprei água micelar da Ruby Rose. Eu já usei, acho que dois tubinhos desse. Comprei mais um porque o meu tinha acabado. E eu paguei R$10,70. Comprei também esse top coat da Miss Larry. Esse daqui eu não comprei na Mauro Bijou. Eu comprei em uma das lojas que tinham em volta ali da galeria. Porque eu queria muito um gloss transparente. Também estava na minha lista de material. E eu paguei R$10,00 nesse gloss. Eu ainda nem abri e nem testei. Comprei também uma máscara transparente da Belly Angel. Eu estava com saudade de pentear os pelinhos da sobrancelha com rímel transparente. Porque os meus fiozinhos da sobrancelha são bem rebeldes. E às vezes eles não ficam no lugar como eu quero. Aí eu comprei mesmo pra fazer isso. Por último de maquiagem que eu comprei foi essa paleta de corretivos coloridos. Que eu comprei especificamente pra aula. Ele vem assim ó. Com várias cores. Dá até pra usar como contorno aqui e tudo mais. Esse daqui eu também não comprei na Mauro Bijou. Eu comprei em outra loja. Se eu não me engano eu paguei uns R$18,00, R$19,00. Nessa paleta. Que por sinal gente, ela é bem completa. Já usei nas aulas. E nossa, a cor vem que é uma beleza. O corretivo colorido funciona super. Agora de acessório mesmo, eu comprei esses cílios postiços. Tá faltando dois aqui porque eu já usei. Esse daqui é da Real Love. Ele é o R$101,00. E eu paguei... Tá aqui o preço. Eu paguei R$13,50 em vários cílios, gente. Olha o tanto que vem. Eu achei que compensou bastante. E de acessórios eu comprei essas cerdinhas de silicone. Vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem dez cerdinhas. Eu paguei R$8,00. Foi numa loja do lado que é só de acessório. Tanto pra maquiagem, tanto pra manicure, quanto pra cabeleireiro. Eu achei bem legal. E comprei também, principalmente pra fazer o atendimento lá no curso. E eu comprei também tesourinha e pinça pra gente também usar na aula. Cada um desse custou R$6,00. Comprei também a famosa máscara do maquiador, gente. Olha que legal isso aqui. Ela é de... Opa! Parou de gravar e eu não sei onde eu parei. Enfim. Eu tava mostrando essa máscara de acrílico que eu comprei na loja de acessórios. Eu achei bem diferente, porque o pessoal geralmente usa aquela que tampa até o nariz. E aquilo me incomoda muito. Aí eu achei essa opção e eu achei bem legal pra fazer os atendimentos lá no curso. Esse daqui eu paguei R$4,50. Comprei também presilinhas, porque às vezes eu tô fazendo a maquiagem e cai a franja, cai cabelo na frente. Então é legal colocar umas presilinhas. Eu comprei na Mauro Biju também. Foi R$1,50, gente. Bem bonitinho. E comprei também esse pompom pra tirar o cabelo da frente e fazer a maquiagem tranquilamente. Achei bem fofinho e bem peculiar, não é? Bom, vocês viram que eu comprei algumas coisas. Não muitas, mas que juntando um pouquinho dali e um pouquinho dali, chegou em quase R$200. Eu comprei alguns outros acessórios, mas como não é de maquiagem, nem trouxe pra esse vídeo. Então, gente, qual é o veredito final? Vale a pena ou não? Eu sei que essa resposta que eu vou dar, vocês vão ficar muito bravos. Mas depende. Mas eu vou explicar o porquê depende. Se você for fazer uma compra muito grande de maquiagem, eu recomendo que você vá até a 25 de março. Por quê? Você vai comprar em atacado. Então, você economiza ali uma graninha. Como assim economiza? Porque depois que eu fui na 25, eu visitei algumas lojinhas aqui na minha cidade. Eu fui no centro de Asasco, eu fui no centro de Caracuíba, e eu vi que tinha basicamente os mesmos produtos. E a diferença era de R$1,00, R$2,00. Mas se a gente comprar em quantidade, R$2,00 de cada produto já dá, tipo, uma boa economia, entendeu? Então, nesse caso, vale a pena você ir comprar a maquiagem na 25. Questão de variedade, gente. Você vai encontrar muita marca barata. As únicas marcas mais carinhas que eu vi por lá foi Vult, Dylos e Só. Porque de resto, você só vai encontrar Ruby Rose, Belly Angel, Fenza. Enfim, essas marcas que relativamente são mais baratas do que outras que já tem no mercado. Então, vale a pena você pesquisar bastante os produtos antes de comprar. Porque se não compensar tanto pra você a qualidade do produto, ou, sei lá, o preço mesmo, compra na sua cidade mesmo que não vai interferir muito no preço, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais transparente possível e explicar a minha visão pra vocês. A 25 não é o melhor lugar, assim, pra você se sentir confortável comprando. É muito lotado, principalmente final de ano, ali perto do pagamento. É um lugar muito cheio, até porque é um centro de compras aqui de São Paulo, gente. E não tem como fugir. Você vai ter que enfrentar mesmo a multidão e encontrar ali as suas coisas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Eu também tô sempre ativa lá no Instagram, arroba ericagabriele. Me siga lá, manda uma mensagem pra eu saber que você veio do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.